Música Todo mundo me pergunta Poxa Bruninha, mas por que no funk? Você não tem nada a ver com o funk Seu estilo é totalmente diferente Você é mais comportada Né, quase não dança Mas, né, o funk também Tem seu lado bom, tem a sua parte Boa, né, então eu vim pra Resgatar isso, naquele funk antigo Que era bom, porque não adianta Como diz a música, quando toca Ninguém fica parado, isso é verdade, né Ninguém fica parado Eu vi realmente que naquele momento eu nasci pra isso Porque eu botei o pé no palco E levei o show até o final E volto lá até hoje Então acho que a música corre na minha vez Mas cada show é uma emoção diferente, né Cada palco é uma emoção diferente O público, porque cada público é diferente Então sempre dá aquele friozinho Aquele nervosinho, mas depois que sobe no palco Eu levo tudo até o final tranquilamente E eu amo a música Amo o funk Quero mandar um super beijo pra todos os meus fãs E aí galera, aqui quem fala é MC Bruninha Dia 30 de outubro Vou estar lá na Cinelândia No Rio Parada Funk Você não pode perder E conta com a sua presença Então não esquece Dia 30 de outubro Lá no Rio Parada Funk Um beijo na Cinelândia, hein I'm falling Slowly in love with you I'm falling I know that you feel it too I know that you feel it too I'm falling Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma